Bom dia. Gostaria de começar por agradecer à Cotec, na pessoa do seu presidente, Francisco Lacerda, pelo convite para estar presente nesta iniciativa de uma forma virtual. Como comissário europeu, sou responsável por uma pasta que lida com o futuro. As áreas da investigação, ciência e inovação são precisamente aquelas em que a União Europeia pode fazer a diferença. Assim, os dois temas desta conferência, o investimento em infraestruturas 5G e a digitalização da indústria, são centrais para o futuro da União Europeia. Gostaria de abordar nesta mensagem dois pontos-chave. Primeiro, as implicações desta revolução digital, da fusão entre o mundo físico e o mundo digital. E, em segundo, aquilo que a Comissão Europeia está a fazer para liderar esta transformação. Comecemos pelas implicações. Estudos recentes estimam que a digitalização dos produtos e serviços permitirá gerar receitas anuais superiores a 110 mil milhões de euros para a indústria europeia nos próximos cinco anos. No mesmo sentido, a rede 5G poderá criar cerca de 2 milhões de postos de trabalho nos próximos dez anos. Esta revolução digital, em curso, requer uma profunda transformação da indústria e dos seus modelos de negócio e criará novos padrões de consumo, dando aos utilizadores um papel muito mais ativo. Coloca-se, então, a questão de saber como é que o continente europeu será capaz de manter a sua liderança industrial, neste contexto em que a economia digital se funde com a economia real. Acredito que a União Europeia tem a capacidade de aproveitar todas as potencialidades da era digital, se formos rápidos na digitalização da nossa indústria, em todos os setores e independentemente da dimensão das empresas. Vários foram os países que já aprovaram planos nacionais e estratégicos, como a indústria 4.0, na Alemanha e em Portugal, fábricas do futuro, em França, e a indústria inteligente, nos Países Baixos, destinados a apoiar a digitalização da indústria. Importa ter uma abordagem abrangente a nível europeu para evitar a fragmentação dos mercados e para usufruir dos benefícios da evolução digital. Da nossa parte, lançámos um dos projetos mais importantes nesta área, o Mercado Único Digital, em que propomos um vasto conjunto de medidas para reduzir as barreiras entre os diferentes Estados. No seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Juncker anunciou dois grandes objetivos cruciais neste projeto de fusão do mundo físico e digital. Uma rede 5G, em todo o território europeu, até 2025. E equipar todas as cidades europeias com um acesso à internet sem fios nos principais locais públicos. Para alcançar este objetivo ambicioso, o Plano de Investimentos que lançámos há um ano financiará projetos de infraestruturas e startups na economia digital. Como comissário europeu, responsável pela ciência e inovação, tenho a responsabilidade do programa Horizonte 2020, que, entre as várias iniciativas, dispõe do Instrumento PME, um programa de apoio às empresas com elevada base tecnológica inovadora. Desde 2014 até hoje, já atribuímos mais de 780 milhões de euros a mais de 2 mil PMEs inovadoras. A nível europeu, houve projetos no setor dos materiais, energias renováveis, qualidade da água, redes Wi-Fi em zonas rurais, hologramas 3D na área da saúde, entre muitas, muitas outras áreas. E em Portugal, já financiámos mais de 40 PMEs, com um montante superior a 10 milhões de euros. A economia digital é precisamente a área com mais candidaturas. Até 2020, esperamos atribuir cerca de 3 mil milhões de euros em benefício de mais de 7 mil e 500 PMEs. Para além do aspecto financeiro, acredito que a União Europeia pode e deve criar as condições favoráveis ao setor empresarial e aos inovadores. O que passa, muitas vezes, por alterar o ambiente regulatório. Para gerar investimento, caso contrário a estas inovações, procurarão esse ambiente mais favorável fora da União Europeia. Assim, o legislador europeu e nacional deve agilizar os mecanismos de decisão para acompanhar, ou pelo menos, não se deixar distanciar pela evolução das tecnologias. É necessário uma legislação inteligente e flexível que antecipe os progressos futuros. Com uma indústria europeia adaptada ao mundo digital, com incentivos ao investimento público e privado e com um quadro regulatório favorável, criamos as condições para uma economia digital cada vez mais competitiva e inovadora. Muitos parabéns pela iniciativa. Desejo-vos um excelente dia de trabalho. Desejo-vos um excelente dia de trabalho. E aí E aí E aí O que é isso?